Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sol Só vê essa foto no meu celular Não te esqueça e me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, essa hora diz a gente amor Amor Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sol Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já quem me ensinou a sofrer Já quem me ensinou a sofrer Já quem me ensinou a sofrer Ela é maluca, doideira Desce devagar Me faz delirar Quando ela passa para tudo De cirote ou de pá Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão 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 Isso é pirazão Gatinha Gatinha Gravando tudo ao vivo E é de produções Viva Viva Gatinha Meus amigos Já tô rindo de mim E eu só penso em você Galera doida Parceira Pebinha Puleira Puleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Galera doida Parceira Gatinha 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 Eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Galera Malada Galera Gatinha 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 Em nome de Ivan e Luiz Produções lavando tudo Vem que tempo Vem que tempo Estou cansada de Orkut e de MSB Eu faço tudo, rela, rela Se não tô pra mim, cancela Sente o calor humano É a minha atração Fazer amor no escuro E deixar a emoção Deixe eu tocar Deixe eu te amar Deixe eu falar Na-na-na-na-na-na-na Deixe eu tocar Deixe eu te amar Deixe eu falar Na-na-na-na-na-na-na O balanço do momento Se eu estou andando louca, se tanto beijar na boca Isso é problema meu, vale na cabeça olhar O homem tudo é safado, e é muito descalado Tá do jeito que eu faço, vai ser acho firmado Deixa eu tocar, deixa eu te amar, deixa eu falar Deixa eu tocar, deixa eu te amar, deixa eu falar Deixa eu tocar, deixa eu tocar Deixa eu tocar, deixa eu tocar É o balanço do momento Deixa eu tocar, deixa eu tocar, deixa eu tocar Enquanto uns aportos a gente ganha, enquanto o povo fala a gente ama Na cama, não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez na sorte Tá bom calando a boca de quem duvidou A gente junta dando sorte Quem disse que a gente tinha na sete, nos dedos combinava Tá se mantendo de raiva Tá se mantendo de raiva Quem disse que era só mais uma, cinco e duas semanas pra passar Tá se mantendo de raiva Tá se mantendo de raiva Quem disse que era só mais uma, cinco e duas semanas pra passar É quando o povo fala a gente ama E quando o povo amostra a gente ganha Na cama, não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez na sorte Tá bom calando a boca de quem duvidou A gente junta dando sorte Quem disse que a gente tinha na sete, nos dedos combinava Tá se mantendo de raiva Tá se mantendo de raiva Quem disse que era só mais uma, cinco e duas semanas pra passar Tá se mantendo de raiva Tá se mantendo de raiva Quem disse que a gente tinha na sete, nos dedos combinava Tá se mantendo de raiva Tá se mantendo de raiva Quem disse que era só mais uma, cinco e duas semanas pra passar Tá se mantendo de raiva Tá se mantendo de raiva Quem você encontra na dor, quebrou a cara Quem me vê dançando assim, um pau make de gin artistic Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, um pau make de gin chosen Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tô louca! A verdade é que eu sei te avisar O mundo gira a palma pra voltar que eu vou cantar Palma pra voltar que eu vou cantar Já falei pra geral que a gente fez Nosso sentimento era lindo, você vê Me sujou Mas eu sei ainda sobrevivei também Por isso eu comprei Quando se chão me perdi Pra perdedizar você Pra sempre Quem me vê dançando assim Nobra um brilho de giragem Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Nobra um brilho de giragem Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida O balanço do momento Tá vendo aí que eu sei te avisar Eu vou te virar Palma pra voltar que eu vou cantar Palma pra voltar que eu vou cantar Eu tô limpando você na minha vida Só pra mim pra geral que a gente perdi Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Nobra um brilho de giragem Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida